Vou comer. Acho que agora vou lavar as mãos. Vou com vontade de ir à casa de baixo. Está ocupado? Não. Então vou entrar. Bom, já que a minha filha acabou de comer, eu tenho que ir lavar a loiça. Olha, a treneira está aberta. Ai, ai, ai. Pronto. Bom, acho que vou ver um pouco de notícias. Notícias de última hora. Hoje vamos falar sobre a água. Filha, vem cá abaixo. Estou a ir, mãe. A água do planeta está a acabar. Sabiam que quando nós lavamos as mãos, gastamos o equivalente a 8 litros de água? Acho que ninguém precisa de um balde para lavar as mãos. Nem os dentes. Por isso, quando lavam os dentes, fechem os torneiros. Quando tomam banho, enquanto passam o xampão, fechem os torneiros. Obrigado. A água no planeta está a acabar e eu a gastar. Vou ter que mudar alguns dos meus hábitos. Acho que vou tomar banho. Bom, então, como a senhora disse, vou desligar. Enquanto mentei, neste caso, ponho xampão. Pronto, já acabei. Posso voltar a ligar. Acabei. Vou me vestir. Bom, vou lavar as mãos. E tenho que lavar os dentes. Ai, meu Deus, tenho que desligar de maneira. Pronto. Agora tenho que cuspir. Ai, de novo. Vou lavar os dentes. Cuspir. Pronto. Vou lavar as mãos porque... Por que eu lavei as mãos antes? Só gasto mais água. Agora vou também. Obrigado. um pouco, né?